Você vai montar um sistema de som e é comum que gera uma dúvida de quantos graves eu coloco, quantos médios, quantas altas Fica comigo nesse vídeo que eu vou ensinar como calcular a quantidade de falantes que você usa em cada uma das vias Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do projeto Estudo do Áudio Recentemente eu publiquei o projeto da carreta exibida lá no meu Instagram, né? Se você já não me acompanha no Instagram, vai lá, renanlopes.audio Que eu tato o Instagram basicamente como um vlog, que eu publico o que a gente anda fazendo aqui no projeto Estudo do Áudio Em termos de estudo, de pesquisa, a gente vai colocando lá e trato lá como entretenimento mesmo, né? Assim, que eu vou colocando coisas desse nosso fascinante mundo do áudio, né? E eu publiquei aqui o projeto da carreta exibida, né? Tá aqui o projeto dela E nos comentários algumas pessoas falaram que se não era muito alta pra pouco grave Em contrapartida a outros comentários se não era muito grave pra pouca alta, né? Eu já andei falando sobre isso aqui no YouTube, mas eu resolvi fazer um vídeo dedicado Pra poder falar sobre como calcular tecnicamente a quantidade de falantes por via Eu recebi a pergunta do pobre de direita, né? Pobre de direita, boa Em que ele diz assim, Renan, você poderia falar sobre a proporção de potência em cada via Sub, grave, médio e agudo Então, aproveitando, né? Que recentemente a gente publicou o projeto da carreta exibida Algumas pessoas andaram comentando sobre essa proporção E nós temos a pergunta do nosso amigo E aqui a gente tá falando do resposta com frequência E eu aproveito pra responder, então, o nosso amigo aí O pobre de direita, né, cara? Pobre de direita, boa Mas o que que acontece, ó? Existe uma separação, de certa forma, aí no Brasil Em que as pessoas do Nordeste, Norte e Nordeste Acabam utilizando muito mais alta do que grave, né? Afinal de contas, culturalmente falando As músicas utilizadas nessas regiões Usam muito da região de voz E se criou a cultura de que se vai por racha de som, por exemplo O que fala mais é que acaba levando racha, né? Então, essa ideia acabou fazendo com que muita gente Utilizasse muito mais quantidade de médio do que grave Em contrapartida, na região sul, sudeste A gente vê os carros com muito mais grave do que alta E tá tudo bem Eu sempre falo que áudio é subjetivo Cada um tem os seus gostos Prefere mais o grave ou mais a alta, né? E tá tudo certo Eu, particularmente, apesar de estar aqui no Nordeste E entender que aqui a cultura é realmente de mais alta frequência Eu sou o cara que gosta de música eletrônica E gosta de reggae Então, inevitavelmente, os meus sistemas de som Eu gosto que tenham mais baixa frequência Que tenham um pouco mais de exagero no grave E, mais uma vez, volto a falar Não existe certo ou errado O objetivo desse vídeo é mostrar pra você Como a gente pode calcular Pra saber quantos falantes a gente pode usar Em cada uma das vias Pra você poder entender um pouco mais sobre isso É muito comum que o fabricante coloca lá no manual dele Qual é a sensibilidade do falante com um único watt aplicado Então imagina aqui nesse nosso experimento Eu tenho um amplificador que pode chegar até algo em torno de mil watts, por exemplo E um falante que suporta essa potência Esse falante, então, aqui Ele tá ao ar livre Mas, claro que, se você for considerar fazer esse experimento Considere que o falante tá na caixa acústica Basicamente a caixa que você vai utilizar aí No seu projeto, né? Então imagina que ele aqui É um falante que ele vai nos dar 95 dB com um watt aplicado E a pergunta é Qual o SPL máximo que esse falante vai nos dar Aplicando os mil watts? Ó, se você tá pensando que é 95 dB Lembre-se, o 95 dB é a sensibilidade dele O quanto ele nos forneceu com um único watt aplicado O que eu tô querendo saber é Se eu botar os mil watts, qual é o SPL máximo Que ele pode nos fornecer Pra isso, a gente pode usar uma formulazinha Que é o 10 log Da potência final dividido pela potência inicial Mais a sensibilidade do falante E, claro, fique tranquilo Eu sei que você deve estar Pô, ainda, mas log é muito complicado Toda calculadora tem já o botãozinho de log, tá? É só você botar a potência e apertar o botão de log Ou, algumas calculadoras, você aperta primeiro o botão de log E depois coloca a potência que você estiver falando Por exemplo, aqui no caso, se a gente estiver falando específico do iPhone Quando ele estiver de frente, ele tá com a calculadora padrão E quando você vira ele, ele abre a calculadora científica E aqui no cantinho, então, a gente tem o botão de log, certo? Então você pode, por exemplo, se a gente estiver falando dos mil watts Você digita os mil watts e aperta o log E ele mostra ali que dá os três, certo? Então, depende da sua calculadora, esse log já vai estar lá, tá? Então, preste atenção aqui, eu estaria com 10 A fórmula diz que é 10 log da potência aplicada Imagina que a gente tá aplicando mil watts em um único falante Mais a sensibilidade que é 95 dB Então seria 10 vezes 3, né? Mais os 95 dB Quer dizer que eu teria um ganho de 30 dB Em cima dos 95 deles iniciais Que daria algo em torno de 125 dB Então seja um falante que tem 95 dB iniciais, né? Lembrando que aqui, nessa representação, ele tá ao ar livre Mas essa medição você vai considerar o seu falante Utilizando na caixa acústica Qual é a sensibilidade dele recebendo a 1 watt, né? E aí você vai aplicar os mil watts aqui No caso do nosso experimento, deu 125 dB Agora veja bem Imagina que eu peguei dois sistemas que tenham esse conceito daí Então nós estamos falando de um sistema que tem o 125 dB Junto com outro sistema que tem 125 dB E aí? Quando eu tenho dois sistemas Eu tenho um falante recebendo mil watts Outro falante recebendo os mesmos mil watts Quando eu junto esses dois falantes Qual é o SPL máximo que ele vai nos dar? Se 250 dB, não, tá? A gente não vai somar os dois SPLs A gente tem que entender Que quando eu estou somando pressão sonora, né? Eu tenho um acréscimo de pressão E pra isso a gente pode usar uma outra formulazinha Que é basicamente parecida com a primeira que eu acabei de lhe mostrar Ela muda apenas um único adendo, né? Então, tá aqui, eu tenho os dois falantes A gente vai usar agora 20 log Que neste caso eu estou adaptando a fórmula, né? Eu estou colocando a quantidade de falantes que você vai utilizar Porque também acaba funcionando Então veja bem 20 log de a quantidade que seriam dois falantes Mais a sensibilidade resultante de um único falante, né? Que você viu que no nosso exemplo Um único falante chegou a 125 dB Então imagina que a gente tem aqui 20 log de 2, né? Que é a quantidade de falantes Mais o 125 dB que o único falante deu pra gente Então nós estamos falando de 20 vezes 0,3, né? Que log de 2 é 0,3 Mais o 125 dB nós estamos falando de 131 dB Então, ou seja, um único falante recebendo 1000 watts Nos deu 125 dB Dois falantes, cada um recebendo 1000 watts Devidamente acoplado Nos deram 131 dB Agora, e se a gente tivesse, por exemplo, com 4 alto-falantes? O conceito é exatamente o mesmo, né? A gente coloca, então, o log da quantidade 4, né? Mais o que um único falante deu Que é o 125 dB Nós temos 20 de 0,6, né? 20 vezes 0,6 Mais o 125 dB Nós estamos falando de 137 dB Então percebe que aqui eu adaptei a fórmula Pra facilitar o teu aprendizado, tá? É óbvio que ela é um pouco diferente no conceito Mas nota que quando a gente estiver aumentando potência, né? Eu tenho um falante e eu tô aumentando a potência Você vai usar a fórmula de 10 log da potência aplicada Mais a sensibilidade do alto-falante Definir um falante quanto é que ele toca Eu agora vou saber quanto eu aumento de falante Pra saber qual é a pressão sonora máxima que dá Aqui o nosso exemplo Eu usei 4 falantes Mas você pode fazer pra 3 Pode fazer pra 5 Pode fazer pra 6 É só você mudar a quantidade no log De falantes que você vai utilizar Achar o log da quantidade de falantes Multiplicar por 20 Porque dessa vez A gente tá aumentando pressão Então no primeiro momento A gente aumentou potência Pra saber qual é o SPL máximo E agora quando eu for aumentando A quantidade de sistemas A gente tá aumentando a pressão sonora Então por isso que você muda Pra 20 log da quantidade de alto-falantes Mais quanto que deu um único falante Então nesse exemplo da gente de 4 alto-falantes A gente chegou em 137 dB Então ok Definindo quanto chega o meu grave Agora é o momento da gente fazer isso com o médio Então a gente vai calcular pra um único médio Então imagina que você tá usando o médio Por exemplo de 400 watts Que tenha por exemplo 98 dB de sensibilidade Você vai repetir o mesmo processo Fazer 10 log dos 400 watts aplicados Mais os 98 dB Você vai saber qual é o SPL máximo Que um único falante dá E depois você vai encontrando Qual é o SPL total que 2, 3, 4 Quantos médios vão te dar Pra que essa quantidade de médio Se equipare ao SPL máximo Que o grave deu E aí você pode fazer isso pros drivers Depois pode fazer isso pros TI É muito importante que você faça a medição Do SPL inicial Pra que o SPL final bata Pra que ele dê corretamente E aqui nós estamos falando de uma ciência Se você mediu corretamente o SPL inicial Com certeza o SPL final vai dar certo Conforme a matemática Exceto se você tiver perdas no meio do caminho Que inevitavelmente ela vai acontecer Seja por aquecimento do produto Seja por compressão de potência Ou outras variáveis Que faz você perder um pouquinho de pressão sonora Mas o conceito é basicamente esse Você calcula o SPL máximo que o grave vai dar E calcula o SPL do médio e das outras frequências E deixando claro né Uma resposta plana não agrada a grande maioria das pessoas Então você tem que contemplar aquilo que é legal pra você O que é que você gosta Se vai deixar mais grave em relação a médio Ou se vai deixar mais médio em relação a grave E mais uma vez tá tudo bem A ideia aqui era lhe mostrar como matematicamente Você pode calcular tudo isso Mas você tem que seguir aquilo que você gosta né Se você quer deixar sobrando médio Ou deixar sobrando grave Cara ó Pode ser que o assunto tenha ficado um pouquinho complexo Mas essa é a parte legal do projeto Estudo Áudio Tentar trazer informações Pra que você possa evoluir aí no teu conhecimento Se tem outras dúvidas Não esquece de colocar aqui embaixo Nos teus comentários né Coloca a hashtag Resposta com frequência E faz as tuas perguntas Eu espero que a gente possa ter respondido aí O nosso amigo pobre lá de direita Espero que eu tenha respondido pra você aí E espero outras perguntas Pra que a gente possa trazer nos próximos programas né Então não esquece de comentar aqui embaixo E se é a primeira vez que você tá aqui no nosso canal Não esquece de se inscrever e marcar o sininho Pra continuar participando Obrigado por ter estado comigo até agora Um grande abraço E até depois Tchau 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 Tchau